Fala galera, firmeza, chapagos aqui trazer mais vídeo, bom galera é isso aí que vocês leram aí no título e também na thumb galera Eu estou querendo voltar com vida furiosa galera, mas calma aí pessoal, calma aí que não é fácil desse jeito aí manos O que acontece galera, a gente finalizou, finalizou não né, a gente parou essa série no quinto episódio Que foi o episódio que o Brian e o Toretto tirou aquele racho né, onde o Toretto sofreu o acidente E fugiu com esse carro aqui do fundo, que é o Supra, tá ligado, que é o carro de 10 segundos galera E aí pessoal, eu estava querendo voltar, mas igual vida de gangue, demorou mano, uma vez só por semana, fechou Não ia ser todo dia, ia ser apenas uma vez por semana, eu ia envolver ele juntamente com vida nova, vida de gangue, tá ligado E seria esse vida furiosa junto com vida de polícia, viu galera, então ia ser apenas uma vez por semana E isso seria legal porque seria várias séries com diferentes histórias e não ficaria aquela coisa enjoativa O Vida Real vai continuar a mesma coisa a partir das 9 e meia da manhã, beleza O nosso vídeo de Onestate barra celulares vai ser a meio dia e meio E esse aqui do Vida Furiosa ia ser lançado às 6 e meia, tá ligado mano Então galera, eu preciso contar com o apoio de vocês aqui nos comentários, deixa nos comentários o que vocês acham, se eu volto ou não Se você tá boiando e você não tá entendendo nada mano, assista o nosso 5 vídeos que a gente tem na playlist Vou deixar aqui na descrição o link da playlist, beleza, são 5 vídeos mano, pra vocês poderem entender um pouco Obviamente galera, serão outras pessoas que vão fazer os personagens, tá ligado mano Só que esse Vindizzo agora vai estar parecendo, antes era um Vindizzo que foi feito no próprio MP do jogo, né mano Que tentamos colocar um rosto parecido, agora eu tô com esse mod que é bem parecido, fechou Então se liga só galera, ó, vai ser esse tipo de Vindizzo aqui que vai tá ordenando, fazendo algumas corridas com a gente Demorou mano, como vocês sabem né, pra quem assistiu nas antigas, eu sou o Brian, né O personagem principal que seria eu, é o Brian Não vai morrer na série, viu galera, não vai morrer, em todos os episódios vai ter o Brian, fechou mano A gente vai tentar seguir um pouquinho da história do Velozes e Furiosos, porém não vamos seguir idêntica Porque senão vai ficar igual ficou nesses 5 episódios anteriores, a gente tentou pegar os pontos mais focados do filme E acabou que deu só 5 episódios no primeiro filme galera, então se eu fizer igual eu fiz no primeiro filme Vai ficar uma série muito curta pra vocês, tá ligado, então eu vou envolvendo algumas histórias extras, demorou Mas o foco vai ser o Velozes e Furiosos, fechou mano, como vocês podem ver estamos com o Suprão Brabo Já colocamos Ronco, que é algo bem diferente da época né mano, que foi uma série que eu gravei em 2018 Então na época não tinha esse tipo de mods, hoje já tem ó, se liga só Tá vendo, hoje já tem os Ronco Mod Olha a turbina espirrando, olha Cê é louco fi, e uma coisa que eu quero mostrar pra vocês galera, é um pouco dos carros que estão envolvidos aqui nessa série, tá ligado mano Como eu falei pra vocês, vai ser algo focado mesmo, praticamente idêntico com o Velozes e Furiosos Só a história que a gente vai alterar um pouquinho, pra não ficar aquela coisa pequena, sabe, aquela história curta A gente quer fazer uma história mais longa pra vocês Mas se liga só galera, vamos tá na oficina ali, e essa oficina vai ser a oficina dos rebaixados Dos rebaixados né, a oficina do Velozes e Furiosos, tá bem rebaixados, dos Chunin né mano Desmexidão assim com aerofólio e tal, esse adesivo E deixa eu mostrar pra vocês aqui certinho cara Esse carro aqui galera, vai aparecer de vez em quando, porque como vocês viram, pra quem assistiu o último episódio Que foi o quinto episódio, sabe que o Toretto fugiu com ele Então, nos próximos episódios a gente vai começar com o Supra né mano Aquele Supra, o famoso Supra do Skyline do Brian, tá ligado O Supra não, vamos começar com o Skyline, que é o famoso Skyline do Brian Aquele prato que os detalhes azuis, demorou galera Que é uma cor que vai aparecer no Vida Real também, que muita gente pediu, viu galera Se liga só mano, vou mostrar pra vocês os carros que estão aqui ó Olha isso aqui, a multidão de carro galera Isso aqui são um dos carros mais do foco do Velozes e Furiosos Vai ter outro tipo de carro? Vai galera, vou adicionar outro tipo de carro com tunagem Demorou com aerofólio, saia, rebaixado, essas paradas todas Porém, os principais estão aqui mano, vou começar a mostrar pra vocês lá no início ó Se liga só, esse aqui é do... caraca, é do DK, tá ligado? Lá do Velozes e Furiosos 3, fechou? Esse daqui galera, eu não lembro, vocês acreditam que eu não lembro de quem que é esse daqui mano? Vocês sabem de quem que é galera? Deixa aqui nos comentários Eu acho que esse daqui é do... não é daquele japonês em pilanta lá, amigo do DK? Eu acho que é mano, eu não lembro exatamente Ó, esse aqui é o RX-7 daquele... é mexicano né, não sei Que corre juntamente com o Brian no Velociroso 2 Aqui tá o carro do Brian ó, se liga, brabíssimo O carro do Roman Pierce, brabo Esse aqui também é do outro rapaz lá que corre juntamente com o Brian que eu não lembro o nome dele Tá vendo galera? Ó, esse daqui é o brabo Esse daqui é o brabo Vai ter galera... porque eu falo que vai aparecer esse daqui, tá ligado? Esse aqui vai aparecer mais ou menos nos primeiros 2, 3 episódios Fechou? E depois... esse aqui vai ser preso Beleza galera? Esse daqui vai ser preso por conta do... Finalmente tem que pegar aquele ali ó, aquele Lancer Eu só tenho que arrumar ou não... nem vou tentar entrar nesse carro aqui galera Porque alguns carros, como eles é volante diferente, dos lados assim Alguns carros eles estão com problemas, estão crashando Então eu não... eu não vou tentar entrar nele agora, fechou? Eu vou tentar arrumar esses problemas e tal Mas esse daqui vai aparecer em só uns 2, 3 episódios Esse carro é idêntico ao meu lá do Velocir... do Vida Real galera Só muda que a direção é do lado de cá, no Vida Real, tá ligado mano? Pra não ficar ao contrário, só isso que muda Mas é idêntico, esse daqui é idêntico do filme né mano? Então a gente vai estar utilizando ele nos primeiros 3 episódios Depois ele vai ser preso, porque a gente vai usar esse daqui mano Pra seguir mais ou menos a história, tá ligado? Esse daqui é bravo, vamos colocar o ronco dele também, bacana O do outro lado aqui galera, é o que vai aparecer futuramente também né mano? Pra quem não sabe, daqui é o Skyline do Brian, acho que é no quarto Acho que é no quarto filme, quarto ou quinto filme Esse daqui aparece Esse aqui vai aparecer também Esse daqui é do primeiro filme galera Pra quem não assistiu, é do primeiro filme né mano? Só que eu vou envolver ele nos outros... nos outros filmes né? Nos outras séries, nos outros episódios, no caso eu vou envolver esse daqui também Esse daqui é do... do Han, tá ligado? RX7zão bravo dele também O carro do Vindizzo, que vai aparecer diretamente junto com esse personagem aqui Que é o Vindizzo mano Todos os rolês ele vai estar com esse carro aqui Tá ligado mano? Uma coisa que eu não sei galera, é que tipo assim Esse carro aqui, que o Vindizzo pegou com o Brian, quando ele fugiu Apareceu só no primeiro filme Depois nunca mais apareceu Então eu não sei o que aconteceu Vocês sabem galera, porque não apareceu em filmes né? Então eu não sei o que aconteceu com esse carro depois do primeiro filme Só que aí ele vai aparecer em bastante lugares Que eu vou estar envolvendo ele também, tá ligado? Por isso que eu tô falando galera, se eu começar... Se eu for querer envolver... É... É... Seguir praticamente o Velozes e Furiosos certinho Vai ter carros que não vai aparecer quase nunca né? Vai aparecer só em um ou dois filmes e já era Igual esse daqui, esse daqui apareceu só no primeiro e já era Mas eu quero que esse daqui apareça nos outros episódios Então por isso que eu não vou seguir tão na... É... na sequência mesmo Vou inventar umas historinhas Esse aqui é o RX7 do... do... Toretto também, que apareceu no primeiro filme Vamos fazer ele aparecer também nos próximos, tá ligado? Esse aqui também, mano Daqui é o Jetta do... Caraca, esqueci o nome dele Que ele morre no primeiro filme também Se eu não me engano também Ele morreu na minha série, fechou mano? Tá ligado? Se liga, mas vai aparecer também Esse daqui é do Velozes e Furiosos 3, mano Cê tá doido, véi? Caraca Esse daqui também é do... Esse daqui é do 1 Nunca mais apareceu A gente vai fazer aparecer também O Silvinha Tá ligado? A Silvinha que no caso é a Mona Lisa A da mocinha Ela esqueci o nome dela também, cara Olha aí Mano, a gente vai fazer aparecer todos Esse daqui eu acho que é do 5 ou do... Ou é do 4 também, esse daqui, galera Não lembro se subaram aqui Mas enfim, galera Esses daqui são os carros do Velozes e Furiosos, mano E eu vou tentar trazer... Utilizar todos em todos os episódios Vou tentar trazer um pouquinho de cada Tá ligado, mano? São vários carrinhos muito top, mano Esse aqui é coisa mais linda Esse Lancer aqui, mano Cê tá louco Então, mano Essa é a pegada, galera Deixa aqui nos comentários o que vocês acham Eu volto ou não volto Com essa série, fechou, mano? Vai ser uma vez por semana Demorou, mano? E é isso aí Tamo aí Recrutando já uma galerinha Pra poder participar Tô só esperando o Dias e o Thiago Terminarem de fazer O... A entrevista com eles Demorou? Então vai ter galera Pra fortalecer a gente aí Galera e trazer uns episódios Muito top, mano Então é isso aí, pessoal Tamo aí Vida Furiosa ativa Demorou, mano? E outra coisa O Vida Veloz continua, viu? Galera É diferente uma da outra O Vida Veloz é do BNG Onde eu faço uma sériezinha de carro lá E o Vida Furiosa É sobre o Veloz Furiosa Aqui no GTA Beleza, galera? Então, estrala o likezão aí Dá aquela moral Deixa nos comentários aí O que vocês acharam Fechou, mano? Hoje eu resolvi não trazer O Vida Nova Pra poder trazer essa notícia aqui Pra vocês, beleza? Pra saber o que vocês acham Fechou, galera? Então, é isso aí Tamo junto Até o próximo vídeo Fui!